O que aconteceu? Repete. Repete agora, Júlio. O que aconteceu? O que tá acontecendo aí embaixo, fi? Viado, tem um cara que acabou de descer a escada, viado. Por favor, desce aqui, viado. Eu não vou ficar com alguém, não, fi. Tá vendo o cordão aqui? Tá vendo o que eu falei, fi? Tá vendo o que eu falei, fi? Um cara, viado? Um cara? Mas como assim um cara, viado? Como assim um cara? Como? Me explica. Aonde? Eu só vi desse relance, viado. Eu só vi ele me escondi, mano. Ele tava descendo a escada. Pra onde? Descendo a escada pra onde? Descendo a escada pra onde, viado? Pra onde? Ele tava descendo lá pra garagem. Garagem. Teu carro tá lá, viado? Meu carro tá lá, viado. Qual é a localização de vocês? Vocês estão na recepção? Onde é que vocês estão? Na área de jogos? Onde é que vocês estão? Fala pra mim, agora. Aqui na escada da área de jogos, viado. Eu vim aqui pra longe. Eu não vou chegar perto dele, fi. Escada da área de jogos? Escada da área de jogos? Pega os bagulho, pega os bagulho. Pega as paradas, pega as paradas. Vai, 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 vai. Pega. Pega aí, pega aí, Lucas. Lucas, pega uma lanterna aí pra você. Tapa aqui, tapa aqui, tapa aqui. Vem, atenção, vem. Atenção, muita atenção. Lucas, me ajuda, por favor. Tá, shhh. Fala abaixo, fala abaixo, viado. O cara pode estar escutando mais, fala abaixo. Calma. Bora, lanterna já, lanterna. Pera, 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 pera. Qual que é a localização de vocês? A localização de vocês, fala agora. Vou aqui na escada da sala de jogos, aqui perto do quarto. Calma, 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 calma. Bora, shhh. Atenção, cuidado. Ei, cuidado com o barulho, tá? Lucas, cuidado com o barulho. Tá bom? É até que porta é essa? A área restreita funcionando. Que que é isso aqui, velho? Deixa isso aí. Não mexe. Vambora. Shhh. Estamos descendo. A gente tá deixando a escada assim. Shhh. Shhh. Cuidado, cuidado, cuidado. Qual que é a posição, velho? Qual que é a posição, velho? Qual que é a posição? Fala. Agora, fala agora. Ele tá lá na escada. Acabou de descer a escada, velho. Quem? Eu e o Gordo foi lá pra dentro do quarto e viemos pra cá agora, porque eu não vou ficar lá perto, velho. Era só um cara todo de preto, velho. Tá todo de preto, mano. Você tá falando sério, Gordão? Tô falando sério, pô. Ah, não, não tá brincando, velho. Nós ia desparar, só que não escolhemos não desparar. Nós não sabemos se é uma pessoa, sei lá, velho. Tá, qual que foi a movimentação de vocês? O que vocês estavam fazendo pra vocês saber de tudo, velho? Nós estavam fazendo a segurança aqui, tudo beleza. Tá. Desceu aqui, viado. Da Inés foi indo. O Gordão tropeçou no cesto, tá ligado? O Gordão tropeçou no cesto? Ele tropeçou. Eu não vi, mano. Você queria o paciente tá ficando bom. É, viado. Tá, vai, continue. Eu não sei se... Se o cara ouviu o barulho do cesto, tava na escada, tá ligado? Aí, tipo, ele tropeçou no cesto e... O Gordão tropeçou no cesto e eu vi ele descer a escada, velho. Ele desceu pra onde? Pra garagem? Pra garagem? Pra garagem lá pro carro, viado. Galera, é o seguinte... Te preocupa de que tem um carro lá, viado. Temos um problema. Temos um problema. Temos um grande problema. Você tá falando sério. Você tem certeza? Eu não tô brincando, viado. Eu não tô brincando, viado. Com isso aqui não se brinca, viado. Com isso aqui não se brinca, viado. Eu não tô brincando, viado. Eu não tô brincando. Por que que não sei brincar com o povo desse, viado? Eu ia tirar vocês lá de cima pra quê? Eu vou fazer o seguinte... Você acalma, velho. Eu vou fazer o seguinte... Acho que é melhor nós ir lá ver se o teu carro tá bem, viado. Eu só acho. Sério, viado. É, mano. Como você sabe, né? O cara não calma, velho. Ele ficou escuro, sabe? Foi engraçado que ele ficou escuro, velho. Ele não viu... Tá sem luz lá embaixo, né? Ele não viu... Calma, viado. Calma. Se todo mundo ficar falando assim, ninguém vai se entender, porra. Ninguém vai se entender, cara. Chega, velho. Chega. Eu acho que o Gordão tem que ir na frente e nós ir atrás. E qualquer coisa que vier, se para, velho. Gordão, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte. Nós tá em cinco. Demorou? Tem o Lucas pra ajudar aqui também. Fechou? Gordão, vai todo mundo na tua retaguarda, fi. Tá ligado? Quando você tá armado, você vai na frente. Pianinho, fi. Ó, ó, ó pra mim aqui. Pianinho, fi. Sem fazer barulho. Ó, ninguém não fica na frente. Demorou? Você vai na frente, tá? Ó, atenção, galera. Seguinte, mano. Ô, papo reto. É hoje, hein? É hoje, viado. Muita coisa estranha tá acontecendo aqui, tá ligado? Muita coisa estranha tá acontecendo aqui, ó. Mano, a gente tem certeza que alguém está invadindo o hotel aqui de madrugada, tá ligado, mano? E a gente não tinha confirmação ainda, mano. Só que a gente, a gente achou a roupa lá embaixo, tá ligado? Junto com uma balaclava, com uma touca, tá ligado? Meu Deus, ele tava todo de preto. Tava todo de preto? Parecia, no escuro. E a balaclava e a camisa era preta. Tão prontos. Galera, é hoje, mano. Hoje a gente pega esse cara. Bora? Bora. Bora. Gordão, devagar, hein? Devagar. Devagar, hein, gordão? Aí, lá pra fora. Olha lá fora. Olha lá fora. A garagem tem saída lá pra fora. Gordão. Atenção, hein? Vem. Lá pra dentro. Aponta lá pra dentro, Lucas. Lá pra dentro. Alguma coisa? Dá uma olhada pra lá. Gordão! Gordão! Segura a posição. Segura a posição. Quando eu fizer assim, você segura. O que que deu aí, Lucas? Olha pra lá. Nada? Não. Atenção, hein? Atenção. Gordão! Shhh! Shhh! Como é que tá aí? Como é que tá aí? Olha pra lá. Olha pra lá. Shhh! 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 O elevador foi para o primeiro, galera. Ok, puxou, ele é verdadeiro. Alguém acabou de puxar essa porra, velho! Alguém acabou de chamar o elevador, viado! Cuidado do barulho, tá? Cuidado do barulho! Seguinte... Mano, a pessoa tá no primeiro andar. A pessoa tá no primeiro andar. Pra você ter noção disso. Será se não tá no nosso quarto? Oi? Será se não tá no nosso quarto? Se tiver no nosso quarto fúbito. Mano, é o seguinte, não vai subir. Não quer ver teu carro? Não, não vai subir, não vai pegar esse cara agora. Trazer soft, bora! Vamos! Bora! Vamos! Bora! Atenção! Muito pouco barulho! Escuta! TV ligada... TV ligada... TV ligada... Tem um barulho lá em cima. Eu não sei se é uma televisão ou não, galera. Mas tem barulho aqui em cima. Shhh! Cuidado do barulho! Cuidado do barulho! Lucas, Lucas, está bem? Tenho certeza? Está tudo bem com você? Está. Calma. O que é que nós faz? Tá, é o seguinte, vamos parar para pensar. Nesse corredor, nesse corredor, tem barulho. Parece uma televisão. Sim. Aparece uma televisão. Vamos fazer o seguinte. Cordão, vai eu e você até a esquina do corredor. Aponta lá, todo mundo aponta as lanternas lá. Aponta a lanterna aqui, está ficando sem pilha. Ei, esperem aí. Que bacana. Tô vendo, tô vendo. Galera, tem uma luz acesa lá. Pouco barulho, pouco barulho. Galera, tem uma luz acesa lá. Tem uma luz acesa de um quarto. Esse barulho é de televisão acesa. Televisão ligada. Calma. Galera. Que quarto que é esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? Xiu, caralho. Xiu, porra. Porra, xiu, caralho. 212. 212. 209. Esse também é 207, né? Oi? Esse nem deve ser 207. 211. Deixa eu ver. Acosta. Esse quarto estava aberto. Oi? Além disso, esse quarto estava aberto. Esse quarto estava aberto. Esse não. Esse quarto estava aberto. Esse não. Esse não. Esse quarto estava aberto e estava apagado? Sim, 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 sim. Quanto que vocês viram isso? Já, faz uns 15 minutos atrás. É a chave da vida e a chave da morte. É 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 a chave da morte.